A violência no namoro é o tema da exposição intitulada Cenas Love, que está patente no átrio dos espaços do Conselho de Gaia. A mostra resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a OMAR, inser-se no projeto Artsways Políticas Educativas e de Formação contra a Violência e Delinquência Juvenil. Nós conseguimos mudar as gerações e a mentalidade das pessoas, começando pelos mais jovens. A aposta tem que ser esta, tem que ser pelos mais jovens para formar pessoas, adultos, que mais tarde não achem normal e que denunciem e que mudem as práticas de que realmente a violência não pode acontecer. A vereadora da Ação Cial apelou à mudança de mentalidades e de comportamentos, tendo por base as mais recentes estatísticas da OMAR, que apontam quase um terço dos jovens que consideram normal a violência no namoro. A mensagem foi partilhada por Ana Guerreiro, criminologista e dirigente da União de Mulheres, alternativa em resposta. É um projeto que pretende prevenir a violência durante as edades mais precoces, junto dos jovens e das jovens, no sentido de promover comportamentos pró-sociais e formar jovens mais responsáveis e que digam não à violência. A exposição contou com a participação de jovens das escolas de Vila Deste e Costa Matos e é composta por 90 fotografias representativas da luta contra a violência no namoro. Legenda Adriana Zanotto